O que eu, Fabiola, não gosto, gente, tipo esse da Dior, parece cobertor xadrez que ela pegou, ainda com a franja, é o que eu tô falando, ó, ele juntou as pontas, abriu, pôs um capuz aí, esse tipo xadrez, pra mim, eu acho um perigo, por quê? Porque ele fica parecendo um cobertor, aí a gente vai pra esses outros também, esse, por exemplo, de uma tela C, o que que acontece com ele? Ele vai te fazer um mega volume, esse é uma coisa que eu acho linda, mas isso aqui não é um poncho, dá pra ver que parece um poncho, mas é mais ou menos isso, ele tá mais pra, tipo, uma manta que ela pôs ali, e se você quiser também fazer isso, você pega a manta, você enrola, você passa, transpassa ela, e coloca um cinto no meio, quando você faz isso, automaticamente esse echarpe, essa manta, esse pano, virou um poncho, tipo essa menina aqui, deixa a parte de trás solta, passa o cinto por dentro da cintura, e prende na frente, a parte da frente fica presa, e a parte de trás fica solta, e aí você tem um poncho maravilhoso.